Música Vamos lá Força, força 1, 2, 8 Vamos lá, sem dó, vamos lá 1, 2, 9 Quero mais um, vamos 1, 2, 10 Agora pump, grato, 10 direto 1, 10 direto, 2, mais raiva 3, bota raiva 4, vamos, raiva, 5 3 4 1, 2, força 3, força 4, 5 6 Vamos lá, 7 8 9 30 Sem carga, lá embaixo 5 Bora いきます Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 4, 5 6 7 1 Vamos, vamos, vamos Go 3, 4 1 1 Vamos 5 6, 3, 4, 5, 6, 4, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Scalda, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Obrigado por assistir.